Aonde estão minhas lindas caroneiras Que levei há tanto tempo dentro do meu coração Me prometiam tanto amor, tanto carinho Porém hoje estou sozinho numa estrada de ilusão Tinha dinheiro pra comprar felicidade Porém chegou a idade e o meu destino mudou Hoje sozinho numa estrada sem saída Minha garganta sofrida canta e clora no amor Caroneira, caroneira Entre logo por favor Eu te levo onde quiseres Eu vou todas as mulheres no expresso do amor Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música caroneira dos atuais Essa música o pessoal pediu bastante, é uma música legal É tranquilo, pra fazer não é difícil Então vamos à videoaula de hoje Ok, a videoaula dessa música então é feita aqui no tom de Lá Maior Original ela é feita aqui em Si Bemol Em Si Bemol Mas aí o tom de Si Bemol Pra quem é iniciante é um pouquinho mais difícil Pra aprender Então puxei ele pro Lá que dá meio tom de diferença Então fica mais fácil pra quem tá aprendendo Ok Então vamos lá Vou fazer ela bem lentinha aqui Aí vem pra cá Repete E aí vem pra cá Tranquilo Não é difícil, ela é bem curtinha Bem fácil de fazer E aí depois entra Daqui pra frente entra cantando a parte cantada ali Ok E a mão esquerda aqui então é assim Pega o Lá né E começa aqui Fica no Lá e Mi Duas notinhas bem fácil Ok Então esta é a videoaula de hoje E aí E aí